Hahahaha LOMIDAD Ação Atrapidado em posse de moral Esse irmão professor Existe o homem... não Bota pra fora o indivíduo Muitas vezes tem motivo Ele dá prontas fechadas E vem colocar a fogueira O verbal Tenha respeito O verbal O buraco é mais em paixão Compaixonista Cabelo cardido Cheio de menina Esse é meu professor O verbal Deficiente Homossexual Os dois Estou correndo Ele vai Novel Ele vai Do que Ele vai Do que Do que Ele vai Amelie Legenda Adriana Zanotto